Olá 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 Oh 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 Oh, janiyar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso? Eu vou te dar uma palavra para você, eu vou te dar uma palavra para você. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Mujim galti 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 galti. Música Alano mungi a doua mungi galti keira Bule maño mungi dhe saza mungi galti keira Alano mungi a doua mungi galti keira Bule maangyo mungi dhe saza mungi galti keira Mungi galti keira Mungi galti keira Qumvaan thilini me yaار Mungi galti keira Caddi umar moongi galti keira X63 Gua Mungi galti keira Series P X53 Tol X55 Amém.